Antônio Romani Ledo Fluminense Eduardo Alves da Costa Quero que o saibas Quero que o saibas, linda Inês Meu coração é português E dentro do peito fareja latidos Da alma que há muito me fugiu Ando sem alma, já se vê A procura de não sei quê Talvez um cheiro, uma cor, um som Memória do tempo em que eu, cidadão de Viseu Vivia na bolsa seminal de meu pai O que foi ele buscar no mundo? O azul profundo que é nos mares Quando se os tem interiores Novos amores, terras mais vastas Não são assim os descobridores? Pois meu coração é assim Navegante à deriva, naufragado em mim Tchau 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 Tchau